A novela Três Vezes Ana foi gravada no Fórum 8 da Televisa e Sebastián Gulli era conhecido como a alegria do lugar. Ele sempre aparecia bem humorado e disposto, fazendo com que o trabalho das pessoas se desenrolassem da melhor forma possível. Em dias que ele não estava muito bem, brincavam que quem havia aparecido era o Santiago e não o Marcelo, fazendo uma alusão ao personagem que ele fez com dupla personalidade na novela.